O seguinte, eu quero todo mundo que é feio com a gente Todo mundo que é feio quer nos assistir lá no nosso pavilhão Yasmin, e Luan Yasmin, e Luan Yasmin, e Luan? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Muita emoção pra mim, gente Pra mim é muito emocionante Pra você, pra você, pra você Vai brilhar, vai brilhar E eu tivesse sete vidas E eu tivesse sete vidas Eu seria Eu viajo Viajo pela história Eu tenho que ser uma grande história Eu tivesse sete vidas Eu tivesse o monte de tudo que eu pensou Que o garfo se tornou O adião desse lugar é que eu sei E eu juntei um lugar a golpes de verdade Sigurismos de precuridade Nas sinal de intimizações Misteriosa encantária gerações Vem que temos festas derrubando E feita muleto A cruzada aos teados Caridade média, foi perseguindo Mulher acesa para a nossa conquisição É sorte ou azar, e Cristo é limpa ganha E como você falou, que eu gostei, carinho É sorte ou azar, e quem vai chegar Nas estrelas, nas estrelas, personagens de votais Conquistando o mundo inteiro, através de musicais Nos palcos, em pinturas, vocações, prago nas recortações Os artistas, de um gato preto geral Como o horror, fez a sua morada, feliz meu sou O gato que seduz esta avenida Que vai dar sorte a sua vida Que é como uma da sombra no seu coração Que vai dar passarela ao povo principal Que é tudo pra você, vamos lá mais querida Vai sair, vai brilhar Vai mais querida, esta avenida eu sou Se eu tivesse sete vidas, eu seria Vamos com Deus, vamos com Deus Vai virar, vai virar A mais querida, esta avenida eu sou Ele ensinou Que eu tivesse sete vidas, eu seria Ele o que, ele o que? Pode vir, é do que? Viagem pela história, cantando por a canela É do que? Ele, eu ouvi, é do que? Ele é do que? Ele é do que? Ele é do que? Ele não é a do que? Você não é a do que? Ele não é o que? Se eu tivesse sete vidas, eu só vou Eu tivesse sete vidas, eu só vou A do que? Ele é do que? E quando eu vou, gente, é comunidade Mas nós dois mentiremos para a canela Amém. 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 Amém.